Como que você tá reagindo a essas pessoas que ficam pra eu falando? Como que é? Como que é essa relação ao corpo? Olha o que aconteceu com a minha vida. Eu tava lá, né, engordando porque minha rotina mudou. Um belo dia, eu tava na piscina, peguei, mostrei, eu desmaiou. Falei, gente, eu estou assim. Dani, eu acordei o dia seguinte. Não, você pode estar na entrevista, não, porque não sei o quê. Empoderamento, não, não, não. Eu falei... Daí eu falei, é essa a causa, cara. Daí depois desse dia, eu me libertei. Parece que eu tinha vergonha, eu não ia na minha academia porque eu tinha vergonha do pessoal que me conhecia e me... Nossa, você tá assim... A pressão estética do corpo perfeito, essa coisa, sempre perseguiu a sua vida? É, eu sempre fui. Na fazenda eu tava com 54, eu tô com 94. Eu nunca pesei. O máximo que eu tive foi 60 quilos. Eu nunca fui gordinha, nunca. Então, eu não me aceitava. Só que um belo dia eu me aceitei e falei, o quê? E te juro, Dani, desde esse dia, minha vida mudou. Você acha que a pessoa mais gordinha, ela sofre muito preconceito? Muito. E eu sofri. Você que tá na pele, agora que você tá um pouquinho mais... Muito, muito. Do jeito que você quer mesmo, né? A pessoa gorda, ela é necessariamente ligada a algum transtorno. Ah, você engordou porque você teve depressão. Ah, você engordou... Alguma coisa ruim, você acha? Alguma coisa ruim. Não porque você comeu demais ou porque talvez você tenha genética. É... O gordo, ele é visto como desleixado, como uma pessoa que não... Eu tô conseguindo gostar de mim. Uau! E assim... E as cantas? Porque tem homens que adoram a mulher mais cheinha. Eu recebo mais cantada cheinha do que magrela. Ah! Te juro por tudo. Que tipo de cantada que você vem recebendo? Você tá linda. Mesmo gorduchinha assim, você tá linda. Eu casaria. Jura? E você falou que tá há cinco anos sem beijar da boca? Mas é porque eu tô com um problema psicológico com meu filho que eu não consigo dividir o amor, Dani. Jura? Eu não consigo dividir o amor. Como eu separei com ele muito novinho, eu não consigo dividir o amor. E foi difícil a separação pra você? Super. Tipo assim, ser mãe solteira. Qual que é a dificuldade de ser mãe solteira, Valentina? Ser mãe solteira é que você não tem pra onde correr. Então, se você está com 40 graus de febre e teu filho tá com cólica, você tem que cuidar dele. Você com 40 graus de febre e ele com cólica. Você não tem pra onde correr. Essa é a dificuldade.